Pessoal, ah, eu não sei gravar vídeo pro YouTube ao vivo, mano, eu sou uma merda, puta que pariu, peraí, deixa eu recomeçar a gravação aqui Então, rapaziada, o que a gente vai fazer aqui, ó, primeiramente a gente tá gravando esse vídeo pro YouTube, gravando direto da stream twitch.tv.com.br, o link tá na descrição, clica lá, vai deixar um follow de segunda a sexta, das seis às dez Se inscreve no canal também, deixa o like, a galera do chat tá aqui, na esquerda de vocês, tá todo mundo participando A gente vai jogar aqui durante 10, 15 minutos, ver quanto que a gente consegue fazer de profite A gente tá com um valor inicial de 3.000 TC e quando a gente for fazer a última aposta, a gente vai fazer uma aposta de 1.000 TC E o chat vai escolher a cor que a gente vai apostar Depois disso, a gente vai fazer um sorteio de 5 códigos de 15 TC, exclamação aposta aí, pra vocês cadastrarem Você que tá vendo esse vídeo pelo YouTube, o link tá na descrição, só fazer o cadastro lá que você também tá participando aí Vem pra Twitch você também, vem Que você vai tá participando também de códigos Vamos começar apostando tranquilinho, né? 25, 25, aonde? No preto, brabíssimo E daí a gente vai apostando, mano, vai apostando E lembrando pra vocês, ó, vocês tem que ser cadastrados porque senão vocês não... Tá, senão vocês não vão conseguir retirar Vamos dobrando, né? Aquela famosa tática Perdeu com 25, bota 50 Perdeu com 50, bota 100, até a gente ficar no profite insano Lembrando, pessoal, eu vou jogar full na roleta, tá? O crash, eu não manjo, só perco no crash, só perco nos outros Então a roleta é o que eu mais me sinto à vontade pra jogar Perdi de novo Beleza Perdemos, vamos como? 100 100 zola Hashtag vem pra Twitch O chat com voz é exclamação loja 100 zola Dale, profitamos 25 Dale, vamos pegar esse 25, vamos apostar de novo E já vamos lançar de novo no preto Porque se cair uma vez preto, vai cair dois, tá ligado, chat? A gente vai começar apostando 25 Daqui a pouco a gente já aposta 100, 200, né? Pra vir aquele profit bruto mesmo Ó, ganhamos de novo No verdinho? Não, não, ó, deu 3 verdinhos seguido aqui Um verdinho aqui, um verdinho aqui, um verdinho aqui Teoricamente não vai vir verdinho, né? Faz sentido? Não sei Mas vamos apostar 50 agora onde? No vermelho, vá 50 zola, chat, 50 zola Quem quiser jogar ou quiser conhecer, mano, exclamação, aposta Beleza? Caiu o verdinho Meu, se eu apostasse no verdinho Chat, mano, não acredito, velho O cara ainda mandou uma mensagem de voz pra falar pra apostar no verdinho Nossa, mano, não acredito O cara ainda lançou a cal, mano O cara lançou a cal e eu não quis ir na cal dele, mano Não acredito Ó, mas recuperamos Mais 100 TC, chat Mais 100 TC Agora a gente pega esse 100 TC e aposta no preto Né? Pra dobrar, tá ligado? Pra dobrar Dobra e dobra Mano, se eu tivesse ido na cal dele e apostado 50 no verdinho Ia dar 700 TC, velho Vai, pretinho, pretinho, pretinho Ai, vermelhinho, cara Vermelhinho é pegado demais Ô, já vamos Já vamos no 250, chat 250 Ai, ai, ai Será que a gente vai fazer 500 zola assim? De uma vez? No vapo, vapo? Ih, dale Mano, 3.250 Já faturamos aí 250 coins Vamos de boa, mano Vamos de boa Vamos voltar a ficar de boa Caraca, já farmamos uma PA, chat Já farmamos uma PA Mano, assim que eu gosto Quando o valor vem, vem bruto Ó, vê Eita, preto Preto Tá safe, tá safe Tamo no profit ainda Agora vai dar verde? Não, calma O verde, mano Tu tem que saber a hora exata Tem que ser o feeling, tá ligado? Não é tipo Verde, verde, verde Não Mano, tem que vir aquele sentimento Que vai cair no verde, sabe? Aquele sentimento Ó, vermelho Boa, profit Ó, veio o profitão Já vamos apostar 100 de novo 100 de novo Vai ser double verde Double red, tá ligado? É o famoso Eu chamo isso de double red Que vai cair agora duas vezes no vermelho Caiu a primeira, vai cair a segunda, tá ligado? Ó, dois vermelho Dois preto Agora, o que vai cair? Dois vermelho, obviamente Se liga É, deu um azedo aqui no double red Mas às vezes falha O importante é não desistir Então a gente aposta 200 Aonde? No vermelho Caiu o quê? Preto? Meu Deus F Vou apostar 250 Mano, agora tem que cair vermelho Vai vermelhinho Vai vermelhinho Vai chat Levanta as mãos chat Levanta Meu Deus É que vocês não estão levantando a mão, mano Levanta chat Levanta a mão aí Pelo amor de Deus Vermelho, vermelho, vermelho Ó, vermelho Recuperamos um pedaço Recuperamos um pedaço Vamos continuar 50 dólares É o double red Agora o double red vai funcionar Se liga Eu fico suado apostando Vocês não ficam agoniados, não? Fico agoniado demais Redzinho, redzinho, redzinho Redzinho Chama Ó, agora se caiu duas vezes no vermelho A gente já aposta no preto E de tabela A gente aposta 5 no verde Por quê? Vai que cai Preto Preto Safe, safe Perdemos 5 TC Porque a gente apostou no verde aqui, né? É o famoso vai que cai Agora a gente já aposta 50 aonde? No preto de novo Double black E cinquinho no verde A gente vai apostando cinquinho no verde, tá ligado? Até cair Na hora que cair Vai ser um Blau Cento e poucos TC Tinha farmado 150 e perdi tudo Então, mano O segredo desse jogo É tu farmar um pouquinho E parar, tá ligado? Não tipo ficar, ficar, ficar Tu vai lá Farma cenzinho Parou Farma mais cenzinho Parou Mas no outro dia Porque, mano Tudo que uma hora tu ganha Uma hora tu perde Então O segredo É não afobar Vai relaxado Vai relaxadinho Vamos apostar quantos? É, 90 9? Dá de colocar 3 ao mesmo tempo? Dá, mas não faz sentido, né? Se tu apostar 25 no preto E 25 no vermelho Tu vai ganhar o que tu vai perder, né? Vim novamente do quinzinho Espero agora você escute a calma 50 no verdinho Pra ganhar Depois me manda que brin Mano 50 no verdinho Segui a cal Segui a cal do chat, hein? 50 no verdinho Se vier, chat É estrelinha Estrelinha Perdi 50 F Nossa, mano Nossa 130 no pretinho O pior que foi quase, né, mano? Foi na tabela da Rebimboca Ui Olha lá, pretinho, pretinho, pretinho Ai, vermelho Não, velho Pô, 3 vezes vermelho Tá de tiração esse site comigo Vamos apostar 200 tola, mano Não, 250 250 no preto 250, mano Aquele lá mesmo Pra tipo Ganhou Já recupera tudo de uma vez Olha lá Eita Já parou no vermelho Que isso? Agora já deu uma pegada Voltamos pra estaca zero, chat Voltamos pro 3 mil Vermelho de novo Ganhamos Voltamos pro 3 mil Voltamos pra estaca zero O que que a gente faz? Vamos continuar apostando aqui, ó E já vamos apostar de tabela Dezinho no verde Dezinho no verde Verde? Meu Deus Segunda cal do chat que acerta Não acredito Eita, maluco Como assim? Mano, vem pretinho Vem pretinho, mano Vem pretinho Preto Dale 380 Mano, agora vamos apostar quanto? Quanto, quanto? 130 Não, trintinha, trintinha Pra ir relaxadinho Aonde? No verde No verde Só no verde agora Só no verde Só no verde Vem verde, vem verde Parou, parou, parou Ai, passou Vamos ver agora A gente quer preto ou verde Preto ou verde, chat Se cair preto ou verde A gente tá no profit Preto Profit Profit Vamos continuar a mesma estratégia Preto ou verde Mano, eu vou ficar apostando dez no verde Até cair o verde, tá ligado? Preto Tá bom, tá bom Temos o profit de 400 TC Mano, agora eu vou apostar sem no vermelho Sem no vermelho Vermelho Lale Dale 500 de profit, chat Nossa, mano Vamos 50 no preto de novo E vamos apostar agora no verde 30, mano 30 Sabe por que? 30 O verde não tá caindo O verde não tá querendo cair Então ele vai vir agora, o verde Tá ligado? Então é 30 dólares no verde, mano Ó o verde, ó o verde 420, mano Eita, maluco Daí sim, mano Vai ser double verde agora, chat Double verde Double verde, mano Ai, deu vermelho Double verde é difícil cair Quase, mano E 10inho no verde, né? O famoso O famoso 10inho no verde 910 TC de lucro Só sucesso Vamos lá 100zinho Vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho Vermelhinho, mano Mais 50, rapaziada Mais 50 pra gente fazer 1K de TC de profit Mais 50, mano Vamos fazer Aonde? No vermelho Double red É o double red Que vai bater 1K de profit Daí a gente pega esse 1K de profit E dá uma win, tá ligado? Daí a gente Ou dobra ou perde o que a gente ganhou Preto Não Eita Pô, mas aquele 30 no verde foi brabo, hein, chat Aquele 30 no verde que fez 420 TC, mano Vermelho Galera, batemos 1K de profit, velho 1K de profit Agora, eu vou fazer uma votação no chat Beleza? Eu vou fazer uma votação no chat E o chat vai decidir Aonde a gente vai postar esse 1K Se vai ser no vermelho No verde Ou no preto O preto ganhou, rapaziada Teve 13 votos no preto 11 votos no verde Os safados que queriam ver eu perder 1K de coin Ia cair verde! Ia cair verde! Cês viram? Enfim Vermelho Mas a galera voltou no preto Vamos voltar no preto, então E é isso, mano Vamos lá, chat Vamos lá, chat Depois desse a gente vai voltar no preto 1K de coin Acabou de cair preto A gente teria ganhado 1K de coin Vamos lá, chat Mil coins no preto Boa sorte pra nós É isso Ai, ai, ai Ou a gente ganha o dobro do que a gente ganhou Ou a gente perde tudo que a gente ganhou agora Aê, velho 5 mil, cara Meu Deus Aê, chat Boa Ganhamos, velho Dobramos as nossas coins, mano 5 mil, velho 1K de coin na roleta, velho Vale, mano Sabia que ia dar certo, velho Chama Chama demais E é isso, rapaziada Então esse foi o vídeo Ganhamos 2K de coin Em 20 minutos Tamo junto, gente Um beijo pra quem tá suave Se inscreve no canal Deixa o like nesse vídeo Que meu coração tá disparado Manda um PogChamp aí Chat Chat bravíssimo Que lançou a calda O Zoom cai Tamo junto, gente Obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui Valeu